Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as meias invisíveis Na verdade eu vou mostrar onde tem os valores, vocês me perguntam direto Tiago, onde você compra a meia invisível? Então, eu tô gravando esse vídeo pra mostrar as lojas que eu costumo comprar as meias invisíveis, beleza? Se você não conhece a meia invisível, eu vou botar meu sapato aqui agora e vou mostrar pra vocês É o seguinte, as meias invisíveis são essas aqui, tá vendo? Ela é diferente da meia soquete, a meia soquete ela vem até aqui e pega essa parte do peito do pé aqui Dependendo do sapato que você for usar, não tem nenhum tipo de problema Mas se você for usar um sapato estilo esse aqui que eu tô usando, tá vendo? Olha só, que ele é bem cavado assim Aí se for a meia soquete que vem aqui em cima, vai ficar parecendo a meia Porque pega isso tudo aqui e não fica legal Então nesse caso, tem que ser a meia invisível Porque aí fica um visual bem legal, tanto pra usar com tênis, com sapato, sabe? Esse estilo sem meia, tá vendo? Olha só, a gente coloca e fica praticamente parecendo que a gente tá sem meia Até porque, galera, usar tênis sem... ou sapato, qualquer coisa sem meia Não rola, dá chulé e aí não é legal Galera, minha cara tá branca assim porque eu fiz um peeling químico Eu até gravei um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui em cima E aí a pele vai trocando, então assim, a pele tá bem mais clara daqui do que do pescoço Mas é isso aí, agora bora partir pro shopping Aqui na Riachuelo eu achei aqui, ó, que são três pares por R$19,90 da Smash Tá vendo aqui, ó, com meia invisível E aí ela é do jeito que eu falei, tá vendo? É curtinha ali e não vai ficar subindo ali no calcanhar Então, ó, só tem dessa marca aqui, não encontrei outra Galera, tá ficando junto com as meias normais mesmo, tá vendo? Aqui na sessão onde ficam as meias, perto de oé, oé, essas coisas, então não tem erro Eu encontrei... ah, e tem isso, né? Você vai cavucando tudo Porque eu encontrei essa daqui, ó, aqui no final E só tinha essa, ela tava ali no final, tá vendo? E aí, ó, essa daqui é aquela sapatilha Já é a que chega no calcanhar, não é a que a gente tá procurando A gente tá procurando essa daqui, ó, é a invisível E aí, só tinha essa e preta Bora procurar a loja Galera, como aquela eu tinha encontrado lá no final Eu fui cavucando tudo aqui e eu encontrei mãos essas aqui Todas estavam lá no fundo Então, fica a dica aí, tem que cavucar Eu achei essa aqui, ó, é uma branca, é... da Poo É um par só, por R$9,90 Achei essa daqui também, ela também é da Poo Ela é cinza, são três pares por R$17,90 E eu achei essa daqui preta da Poo E aqui tem dois pares Dois pares? Ah, não, mas essa aqui não, não Peraí Eu achei, eu tinha achado Ah, aqui, ó Dois pares por R$17,90 Aquela cinza eram dois pares, eram três Será que eu vi certo? Ih, não, ó A cinza são dois pares também Beleza? Então, tem e tem que ficar tudo atrás A média tá R$9,90 um par R$17,90 dois pares Viu? Tava tudo aqui escondido atrás, galera Então tem que sair capucando tudo Na hora que vocês encontrarem essas paradas aqui de meia Sai olhando tudo Agora eu tô aqui na C&A E aqui tá em destaque Tá vendo? Aqui, ó Tem várias aqui E tem grafite branca e preta E o valor só tem um par Que cada par tá R$12,99 Então, ó Na C&A tá garantida E onde fica? Deixa eu mostrar aqui de longe Fica naquele corredorzinho dos caixas, tá vendo? Assim que entra Fica aqui à direita Pelo menos aqui, né? Do Barra Shopping onde eu tô Então a referência é próximo do caixa Na seção de meias mesmo Cueca, chinelo Ali, ó Tá vendo? Também tem, ó As mesmas meias Então elas ficam lá E elas ficam aqui também Bora pra outra loja agora Cheguei aqui na REN E eu encontrei alguns modelos aqui E aí vamos lá pra eu explicar uma parada pra vocês Esse modelo aqui Ele é vendido como meia invisível também Ali, ó Meia invisível Só que ele é conhecido como meia invisível esportivo, tá vendo? Ele pega até em cima ali no peito do pé E aí pra usar no estilo de sapato Igual eu tô aqui, ó Tá vendo? Se ela pega até aqui o meio do pé Aqui o peito do pé, quer dizer Vai ficar aparecendo Então, vamos lá Algumas diferenças Lá na Riachuelo eu mostrei esse modelo lá também É meio invisível Mas assim, pra você usar com tênis Não esse tipo de sapato igual eu tô aqui Então, vamos ficar atentos a essas diferenças aí, beleza? Aqui na Riachuelo Na Riachuelo Aqui na REN Eu não encontrei nenhuma meia invisível Estilo a que eu tô falando Eu encontrei essas meias invisíveis aqui Mas a meia invisível esportiva Que é diferente, beleza? Eu vou mostrar aqui os preços Mas fica atento Se você for usar esse tipo de sapato Igual eu tô aqui Essa meia aqui Não vai ficar legal Porque ela pega no peito do pé, beleza? Lembrando que lá na Riachuelo Eu também mostrei esse modelo lá Só que lá eu esqueci de fazer essa observação pra vocês Então, vamos aos preços Aqui, ó Tem três pares Por R$29,90 E aqui Aqui, a maioria é tudo o mesmo preço Que é tudo da Lupo E aqui atrás Tem da Puma E aí, ó É o mesmo esquema É o mesmo modelo Aqui, ó Eles já estão chamando de sapatilha Tá vendo? A Lupo ali chamou de meio invisível É o modelo esportivo Mas Eu conheço como sapatilha Esse daqui E aí Enfim Eu não Vamos lá Vamos ao preço aqui, ó R$29,90 Acho que tem três pares aqui também Tem Três pares Eu não compraria esse modelo aqui Que eu mostrei aqui da Renner Estilo sapatilha Porque Cara Eu prefiro comprar um estilo De meio que é invisível Que é aquela que é bem cavadona Que dá pra usar com qualquer tipo de sapato Independente se ele seja Mais aberto Mais fechado Não vai ficar aparecendo Então eu mostrei aqui Mais pra vocês verem a diferença Mas eu conheço esse modelo como sapatilha Mas alguns lugares Tem como meio invisível esportiva Mas é isso Pelo valor Eu prefiro, né Economizar e comprar o modelo Que eu vou poder usar Das duas formas Galera Agora eu tô aqui na Zara E aí Aqui é o mundo das meias invisíveis, né Tem de vários tipos Tipo Várias Várias estampas aqui E o valor São três pares Por cinquenta e nove E aí, ó Tem São três pares E cada um com um tipo de estampa Tem listrado Aqui, ó Tem listrado Tem colorido Tem De várias cores Vários tipos E todos eles O mesmo valor Cinquenta e nove Com Três pares Então Aqui é o É o mundo das meias invisíveis Claro que o valor aqui Tá um pouco mais alto E esse modelo aqui Eu mostrei pra vocês Que tem lá na Tem na C&A E tem na Riachuelo também Beleza? E essas foram as lojas Que eu encontrei As meias invisíveis Eu comecei gravando esse vídeo No Barra Shopping A Riachuelo e a C&A São de lá E a Renner e a Zara São aqui do Shopping Metropolitano E aí Mas enfim Na Renner e na Zara Lá do Barra Shopping Também tem meia invisível Mas eu quis terminar De gravar esse vídeo aqui Beleza? Então É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Espero ter ajudado vocês aí A encontrarem as meias invisíveis Algumas lojas Como eu falei Fica meio escondido Mas outras ficam bem na cara Então ó Pega esse link Compartilha aí com seus amigos Com a galera aí Que procura Meia invisível Não acha Me dá essa moral aí Pra ajudar O canal a crescer Se você ainda não curtiu o vídeo Curte Deixa aqui nos comentários Se você já tem o costume De usar Meia invisível ou não Qual que você usa Se você prefere a invisível esportiva Ou sapatilha Me conta aqui nos comentários Bora trocar essa ideia aí Beleza? Então é isso A gente se vê aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau!